O departamento médico do Vitória está bem movimentado nesta semana. No jogo contra o Fluminense, o técnico Wagner Mancini perdeu Juninho e Santiago Trelles por lesões. O doutor Wilson Vasconcelos especificou a situação dos atletas. Juninho teve uma lesão do ligamento colateral medial, estando com uma rotura parcial do mesmo, já em tratamento com previsão inicial da afastamento de um mês. Trelles teve um trauma grave no antepé, com edema importante em tratamento iniciado, aguardando melhora do edema para realizar uma ressonância e definir melhor sua situação, disse o médico do Vitória que quando perguntado se o colombiano preocupa para domingo, respondeu preocupa e muito, pode até ter uma fratura. Como está inchado, preferimos segurar a ressonância. O edema atrapalha, então amanhã com a melhora faremos os exames, finalizou o doutor. Além destes atletas, existem outras situações no DM rubro negro. O volante William Farias, que se recupera de uma lesão no ligamento colateral medial do joelho há dois meses, ficará de fora por mais duas ou três semanas. O atacante Danilino está com o edema na parte posterior da coxa e também está em recuperação. O próximo duelo do Vitória contra o São Paulo, próximo domingo, 17, no Barradão, às 16 horas, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Não deixe de se inscrever em nosso canal do Youtube. Não deixe de se inscrever em nosso canal, não deixe de se inscrever em nosso canal. Não deixe de se inscrever em nosso canal.